A Procuradoria-Geral do Estado solicitou à Assembleia Legislativa a abertura de crédito especial para encargos gerais, como precatórios. A estimativa é de R$ 50 mil para que o órgão possa cumprir as demandas internas. A matéria, relatada pelo deputado Silvio Drevec, passou pela Comissão de Finanças. Para que os recursos sejam liberados, é necessário prever no orçamento do Estado. Por isso, outro projeto do governo, que foi deliberado na comissão, trata da alteração do Plano Plurianual 2020-2023. A proposta prevê os valores para quitação de débitos indenizatórios para servidores inativos, que já possuem vitória na Justiça, por questões previdenciárias. Como é uma exigência de forma legal, e não havia essa previsão nem no plurianual e nem no orçamento anual. Então, o governo encaminhou esses dois projetos para cá, porque um está conectado ao outro. E nós fizemos esse relatório que apresentamos no dia de hoje, pela aprovação. Com isso, eu regularizo uma situação e o governo pode fazer os pagamentos àqueles que têm direito aos precatórios. Obrigado.